Dirijo sozinha pela tua rua Deitada na cama com a camisa tua Mania de mim, só nós dois enfim Fim de tarde em tom rosê Dá vontade de beber mais um trago de você Faz fumaça pra aquecer Me olha e me encara, eu sou tua caça Me engole e me encaixa, pode me comer Pode me for, pode me Me encontra em todo mundo Procura e me destrincha fundo Me diz qual o amor não é confuso Minado inseguro Ciúme de um fatídito segundo Sagrado amor profano Impuro amor profundo Se a gente for a fundo mesmo A te recordar que eu quis enfrentar todo esse sentimento Confuso e nado inseguro Como um mergulho raso buscando algo profundo Não que eu seja inseguro mais Cê nem me deu confiança Eu tentei preservar o futuro em nós Vai e vem nessa distância E as lembranças só afetam mais Vim de tarde nos lençóis Bateu saudade de você sem Sentada na cama com a minha peita branca Me beija, me arranha, pede pra eu Pede pra eu fazer Pra satisfazer o seu prazer na cama Anoiteceu, o quarto entra em chame É você quem chame Eu não vou negar que Depois das brilhas eu te desejo mais Quero te ouvir falar Me olha e me encara Eu sou a tua caça Me engole, me encaixa Pode me comer Pode me furar Pode me furar Me encontro em todo mundo Procuro e me destrincha fundo Me diz qual o amor não é confuso Minado e seguro Ciúme de um fatigio do segundo Sagrado amor profano E por amor profundo Pra gente for a fundo mesmo A te recordar que eu quis enfrentar todo esse sentimento Confuso, afinado e seguro Como um mergulho raso Buscando algo profundo Tchau